Não se esqueça dos mares malos e arco-íris também. Uma tigela de macarrão frio foi rapidamente manipulada por um Elsa e Ola. Ola. Não se esqueça dos mares e arco-íris também. Não se esqueça dos mares e arco-íris também. Não se esqueça dos mares e arco-íris. Não se esqueça dos mares e arco-íris.